Quando o senhor esteve aqui no ano passado, um dos temas principais foi a CPI da Covid. Passado mais de um ano, eu queria entender aquele processo, porque estavam dadas as condições para o início da CPI. Você tinha um terço das assinaturas, fato determinado, prazo. Mesmo assim, foi preciso um mandado de segurança, o Supremo, para que a coisa andasse. O que aconteceu da parte do senhor, para que, cumprido todas as determinações constitucionais, a coisa não fosse automática, como deveria o direito da minoria parlamentar? E que balanço o senhor faz nesse episódio? No final, a CPI foi boa e o senhor estava errado nesse momento? André Aza, primeiramente que, na função de presidente do Senado, é preciso tomar as posições, as decisões, diante do contexto. O que eu fiz naquele momento, e nós nunca podemos desconsiderar um fato que tocou muito ao Senado Federal na pandemia, que foi a perda, além dos funcionários, servidores, amigos, conhecidos, parentes, que nós perdemos pela pandemia, nós perdemos três colegas senadores. O senador Major Olímpio, de São Paulo, o senador José Maranhão, da Paraíba, o senador Arolde Oliveira, do Rio de Janeiro. Morriam, naquele momento no Brasil, quando se falava em CPI, 4.500 pessoas por dia. O Senado Federal não tinha funcionamento, nosso funcionamento era todo virtual. Aliás, o primeiro parlamento do mundo a funcionar pelo sistema virtual para dar solução aos problemas da pandemia. Eu vi isso muito pouco sendo falado, que é um mérito do Congresso Nacional, que, por vezes, não é enaltecido pelos seus méritos. Mas, naquele momento, a opção foi de, considerando todas essas circunstâncias, entendendo que uma CPI poderia, inclusive, gerar uma insegurança jurídica para a compra de vacinas, para a compra de insumos, faltava remédio de sedação para a gente entubada em CTI, a minha opção foi não indeferir a CPI. O que eu dizia para aqueles que, inclusive, o senador Randolfo Rodrigues, que era o autor da proposição original, é que ela seria instalada, mas ela teria um momento para ser instalada, quando tivéssemos condições físicas de fazer a CPI no Senado Federal. Mas, nesse ínterim, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu pela instalação, justamente por essas considerações que você acabou de dizer, os requisitos para uma CPI, que eu reconheço e que eu nunca neguei, e eu cumpri imediatamente a decisão do Supremo Tribunal Federal, muito embora com ela, em razão das circunstâncias de fato, eu não concordasse. Ela seria instalada, não seria naquele momento, mas seria instalada. Em relação ao que foi o mérito dela, eu reconheço o bom mérito que a CPI proporcionou para o país, no esclarecimento de fatos até então obscuros. Houve, inclusive, fatos que, na continuidade do enfrentamento da pandemia, foram úteis, inclusive, para instar o Poder Executivo a melhores ações em relação à pandemia. Mas, além da CPI, nós tínhamos a Comissão de Acompanhamento da Covid, presidida pelo senador Confúcio Moura. Havia um comitê de gestão da Covid, que eu sugeri, que o presidente participava... Não não descobriram nada disso, né, senador, em relação à vacina da FAD, em relação à covaquina... Mas foi um projeto de minha autoria, com o apoio dos colegas, que permitiu a compra das vacinas da FAD, é um processo legislativo. Então, houve méritos de todas as partes, inclusive da CPI, que eu reconheço, mas o fato é esse, elas seriam instaladas. Só não considerava que, naquele momento, fosse o momento mais conveniente para isso.